A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a editão no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Alex, você vai precisar ir lá? Você vai precisar ir lá? Cadê o Rodrigo? O problema é esse. Mas aqui tem o corre. Ah, está bom. Então, seguimos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.449, de 2022, no primeiro turno, de autoria da deputada Ebetri Serqueira, que dispõe sobre a vedação ao emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no Estado. Indago o relator, deputado Laleco Pimentel, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Tem a palavra. Presidente Cristiano, deputada Alê Portela, alegria desta comissão de assuntos municipais e regionalização da Assembleia Legislativa. Receber este primeiro projeto de lei, desde que estou na Assembleia há pouco mais de dois meses, para uma relatoria de tema tão importante. Em momento em que a população de rua do Brasil cresceu exponencialmente, em razão do completo abandono do último período, da destruição do Conselho das Cidades, da conferência, do Minha Casa Minha Vida, de tudo que de horror promoveu o último governo, um dos maiores horrores foi o tratamento dado às pessoas, seres humanos, que em situação de rua, passaram a incomodar, a sair da invisibilidade, e por isso mesmo, um dos maiores, uma das cenas mais fortes que nós todos vivemos, foi quando o padre Júlio Lancelotti passou a mão naquela marreta, deputado Cristiano, deputado Arlê, e foi para debaixo do viaduto, desmanchar aquelas armas pontiagudas em forma de arquitetura hostil a atacar a vida daqueles que na fragilidade da fome, de não ter onde comer, de dormir, passaram a ser odiados, cuspidos. E aqueles que ousaram levantar as mãos ou dar as mãos a estas pessoas, tiveram a mesma hostilidade, seja nas redes sociais, seja perdendo a vida, porque nós temos notícias de que muita gente perdeu a vida porque levantou a mão para o irmão que com fome padecia, e por isso, uma ode ao padre Júlio Lancelotti que escreve aqui para nós, amor à maneira de Deus. Eu não tive como não associar este projeto de lei da deputada Beatriz Serqueira a não ser trazer para esta comissão esta verdadeira forma de solidariedade e de dar vida ao irmão. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3449 barra 2022 é também uma mensagem para a Câmara Municipal de Belo Horizonte que tem um projeto de lei da autoria da deputada Bela que trata da mesma matéria e que pede a sensibilidade de todos e todas para o cumprimento da função social da cidade. Este termo que foi cunhado lá no final do século XIX em tempos em que a revolução industrial ao verificar a alta jornada de trabalho que os seres humanos ali promoviam não tendo direito estes a terem moradia descanso pesava sobre o ombro dos trabalhadores a hipoteca dessa grande exploração. E hoje 130 anos depois estamos nós aqui a discutir as cidades que foram criadas sem planejamento e que hoje estes mesmos trabalhadores recorrem a ela. Às vezes é um pedacinho do que há dela debaixo de um viaduto de maquizes de prédios em lugares inapropriados mas é o único que sobra para fugir do relento. E esse sentido profundo ele é visto na frase da nossa querida Santa Dulce ela que é reverenciada aqui na abertura desse livro e assim inicia a relatoria o escandaloso amor de Deus está no capítulo primeiro ama-me quando eu menos mereço porque é quando eu mais preciso repito ama-me quando menos mereço porque é quando eu mais preciso viva a luta do padre Júlio Lancelotti irmã Dulce vive entre nós passo ao parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3449 de 2022 com alegria aqui na comissão de assuntos municipais e regionalização de autoria da deputada Beatriz Serqueira o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a vedação do emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público no estado de Minas Gerais a proposição foi distribuída às comissões de constituição justiça de direitos humanos e de assuntos municipais e regionalização para receber parecer a comissão de constituição justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou em seguida a proposição foi analisada pela comissão de direitos humanos que opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão da constituição justiça agora vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos dos artigos 188 combinado com o artigo 102 parágrafo 2 inciso 2 do regimento interno da fundamentação o projeto de lei epígrafe pretende proibir que a denominada arquitetura hostil seja adotada em espaços livres de uso público no estado de minas gerais proibição necessária para garantir a função social da cidade e dos espaços públicos após apresentar todos os itens constantes do projeto de lei a comissão de constituição justiça concluiu que a aprovação que a proposta é compatível compatível com o novo sistema jurídico constitucional por apresentar um direito da população em situação de rua que se faz como sucedâneo de seus direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana à livre locomoção e ao seu direito à cidade conforme previsto no estatuto da cidade lei de 2001 toda a vida todavia a referida comissão apresentou um substitutivo número um que objetivou afastar dispositivos que invadiam a competência municipal além do mais no substitutivo número um foi acrescentada exceção de vedação proposta pelo projeto referente à proteção ou intervenção temporária quando necessária a eventos sazonais manifestações de grande mobilização ou congêneres com a finalidade de proteger o patrimônio público ou privado por seu turno a comissão de direitos humanos ressaltou em seu parecer que a arquitetura hostil está associada à aparofobia aporofobia neologismo criado pela filósofa espanhola Adela Cortina que designa o medo rejeição ou aversão às pessoas que são pobres ou estão em situação de vulnerabilidade social como os moradores de rua refugiados imigrantes pobres arquitetura hostil no urbanismo pode ser conceituada como conjunto de intervenções em espaços públicos que tem como objetivo desestimular seu uso ou permanência de pessoas sobretudo aquelas em situação de rua essas intervenções podem incluir a instalação de bancos e muros com divisórias projetados para impedir que as pessoas durmam neles ou a colocação de estacas ou pedras pontiagudas criminosas nos locais onde as pessoas costumam se sentar ou deitar essas práticas violam o direito de ir e vir previsto na Constituição Federal além de prejudicarem a qualidade de vida das pessoas que utilizam de espaços além disso a arquitetura hostil tem um impacto negativo na estética das cidades criando espaços sem habitabilidade desagradáveis horríveis assim é fundamental que o Estado de Minas Gerais adote medidas para proibir a arquitetura hostil em suas cidades eu sei que estou olhando para uma arquiteta sei que estou olhando para alguém muito sensível por isso eu paro essa leitura para te dizer da importância de ter uma mulher a ouvir este projeto de lei de outra companheira mulher Beatriz além disso a arquitetura hostil tem um impacto além de negativo por isso o Estado de Minas ele é em Estado que adote medidas de proibir a arquitetura hostil das cidades garantindo o direito de ir e vir e promovendo espaços públicos mais democráticos inclusivos e agradáveis essa arquitetura hostil é implementada em ofensa ao princípio da função social da cidade e dos espaços públicos sem o envolvimento das pessoas afetadas e acaba por criar uma atmosfera de hostilidade e de exclusão dos espaços públicos em vez de promover uma cidade mais inclusiva e acolhedora para todos a arquitetura hostil reforça a marginalização social e afasta as pessoas dos espaços públicos contribuindo para a sensação de insegurança desse confinamento portanto é importante que as intervenções urbanas sejam pensadas de forma mais inclusiva e democrática de modo a envolver a participação dos cidadãos com vistas a tornar a cidade mais justa segura e acolhedora para todos recentemente foi promulgado pelo congresso nacional a lei federal padre julio lancelote a lei número 14.489 de 2022 que alterou o estatuto da cidade lei 10.557 de 2001 para vedar o emprego de técnicas construtivas hostis em espaços livres de uso público essa norma foi assim chamada em homenagear o padre julio lancelote o importante ativista dos direitos humanos e defensor das pessoas em situação de rua na cidade de são paulo no Brasil e na América Latina a comissão de constituição e justiça sugeriu por meio do substitutivo número 1 ajustes que são pertinentes em face a consolidação legislativa todavia pedimos vênia para apresentar o substitutivo número 2 que para mantendo o mesmo conteúdo repito mantendo na íntegra o mesmo conteúdo por esta comissão seja alterada a emenda da proposta para que fique ali expressadamente consignado que a norma objetiva vedar qualquer ação de intervenção nos espaços públicos livres destinados a restrição do direito a circulação e permanência da pessoa em situação de rua substitutivo número 2 em nome da técnica legislativa faz pequenas correções de redação ao texto conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3449 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido substitutivo número 2 altera a lei 20.846 de 6 de agosto de 2013 que institui a política estadual para a população de rua para vedar a intervenção nos espaços públicos livres que vise a restringir o direito a circulação e permanência dessa população a assembleia ex-nativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado a lei 20.846 de 2013 a seguinte o seguinte artigo 5 a artigo 5 a é vedada qualquer intervenção nos espaços públicos livres que vise a restringir o direito a circulação e permanência nesses locais de pessoa em situação de rua parágrafo único exclui-se da vedação de que trata o capte e proteção ou intervenção temporária quando necessária a realização de eventos sazonais manifestações de grande mobilização ou congêneres com a finalidade de proteger o patrimônio público ou privado artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação senhor presidente este é o parecer deste relator que pede aos membros dessa comissão que possam aprovar as modificações e o presente projeto de lei viva padre júlio lancelote ok obrigado laleco coloco em discussão o parecer para discutir deputada ale portela boa tarde a todos e a todas satisfação estar aqui presente discutindo mais uma questão e uma pauta de cidades que nós sabemos que não se trata de uma pauta ideológica se trata de uma pauta constitucional uma pauta que é de direito a todos quando se fala cidade a cidade é preciso que nas cidades caibam a todos isso é democracia isso é princípio da democracia e fico muito à vontade de estar aqui com os meus amigos também colegas nobres colegas Leleco Pimentel e o nosso presidente Cristiano Silveira vou brincar vou tomar a liberdade de brincar um pouquinho como o Leleco sempre faz o meu apelido carinhosamente em casa é Leleca e o meu sobrenome é Silveira Cristiano estamos todos digamos assim estamos todos aqui em momento confraternal aqui me sinto em casa perto de vocês dessa dupla isso nos humaniza exatamente e como diria também o meu amigo também Leleco um poeta que nós já sabemos e já estamos aqui a cada dia vivenciando esse lado sensível do nobre colega gostaria de citar Aristóteles Aristóteles fala que o objetivo principal da política é criar a amizade entre os membros da cidade quando nós falamos sobre a pauta do morador de rua nós estamos falando sobre a falência de todas as políticas públicas quando o Estado não consegue atingir a moradia não consegue atingir o emprego não consegue garantir educação saúde segurança ali cria-se e surge o morador de rua dentre tantas outras eu falo muito isso em sala de aula sabe meu amigo não sou arquiteto não eu brinco sempre sou urbanista no sentido de ter estudado direito urbanístico então sempre vou estar alinhada com as pautas da arquitetura por sinal por causa do urbanismo mas sim é uma falência nós não estamos aqui para poder discutir políticas públicas voltadas para essa população nós estamos aqui para poder discutir os objetivos da república e dentro da constituição federal no artigo 182 que trata da política nacional de habitação política nacional das cidades foi a origem do estatuto da cidade e é importante a gente falar que o objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes da mesma forma em seu artigo terceiro fala que é o objetivo da república é a redução de desigualdades sociais e regionais trata-se uma pauta de dignidade da pessoa humana trata-se uma pauta de humanidade então gostaria de parabenizá-lo pelo parecer e já antecipar o meu voto voto sim pela aprovação do projeto em primeiro turno bem vamos encerrar a discussão mas queria também dizer para os nobres colegas que o padre Júlio Lancelotti citado pelo Leleco é cidadão mineiro que na legislatura passada tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei concedendo o título de cidadão mineiro ao padre Júlio que foi aprovado aqui então nós estamos falando também de um conterrâneo que tem a luta pelo direito à cidade bom encerra-se a discussão em votação aparecer os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado aparecer do relator deputado Leleco passe-se a terceira a segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário requerimento 601 de 2023 em turno único requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de João Afonso Simões em 16 de 3 de 2023 autor deputado Lucas Lasmar em votação requerimento os deputados que aprovam como se encontram aprovado requerimento deputado Lucas Lasmar 701 de 2023 em turno único requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Severino Lopes Neto também em votação requerimento a deputada e os deputados que aprovam como se encontram aprovado e por fim aqui nesta fase o requerimento 828 de 2023 requer seja encaminhada a secretaria de estado de planejamento e gestão a CEPLAG pedido de providências para assinatura de convênio com vistas a instalação de uma unidade do programa UAI compartilha no município de Prudente de Moraes autoria deputado Douglas Mello coloca em votação requerimento os deputados e a deputada que o aprova permaneçam como se encontram seguindo aqui a pauta temos os seguintes requerimentos estão aprovados os requerimentos todos todos os três passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende recebimento e votação de requerimentos sobre a mesa requerimento deputado Leleco Pimentel seletivo seu presidente da comissão de assuntos municipais e regionalização o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública por essa comissão para debater sobre a incorporação do município de Santo Antônio do Jacinto Minas Gerais ao estado da Bahia e ao projeto de manejo do Parque Nacional do Alto Queriri coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio a serem convidados seguintes representantes representantes do Ministério do Meio Ambiente representante do Instituto Chico Mendes representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA representante da comunidade Paché representante da comunidade Corrego Santa Maria representante do Sindicato dos Trabalhadores de Santo Antônio do Jacinto Federação dos Trabalhadores na Agricultura no estado de Minas Gerais FETAENG Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares CONTAG e na justificação faça a leitura desnecessário eu peço ao presidente que possa proceder a aprovação ou não do requerimento e a gente podendo abrir também para algumas adequações de convidados ok então a presidência coloca aqui em votação o requerimento a deputada dos deputados que a própria menos como se encontram aprovado o requerimento sobre a mesa o requerimento do deputado Mauro Tramonte senhor presidente o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja encaminhado o governador do estado pedido de providências para que promova o devido incentivo a COAB companhia de habitação do estado para que promova a execução do novo programa Minha Casa Minha Vida nos municípios do estado em parceria dos entes federados considerando sua competência técnica e premiada para a construção de imóveis populares coloco em votação o requerimento a deputada dos deputados que a própria menos como se encontram aprovado requerimento do deputado Carlos Henrique o deputado que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado a COPAS em Jacinto pedido de providências para que sejam elaborados e executados projetos objetivando amenizar o sanar a grave crise hídrica que assola os municípios do Vale de Jequitonha e Mucuri salienta-se que as constantes crises hídricas trazem impactos negativos para as famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar de modo a garantir renda inclusive a própria subsistência em votação requerimentos a deputado a deputado dos deputados que eu aprovo permanece como se encontram aprovado sobre a mesa requerimento da deputada Ale Portela senhor presidente a deputada que subscreve e requer nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com o prefeito Foad de Nomã pela nomeação do servidor João Batista Bahia Neto para o cargo de superintendente de limpeza urbana do município de Belo Horizonte requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao prefeito Foad de Nomã em votação requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo permanece como se encontram aprovado requerimento dos deputados Leléco Pimentel Cristiano Silveira deputado Luizinho deputada Bela Gonçalves os deputados a deputada dos deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater com a Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos do Ministério das Cidades as demandas e necessidades das regiões metropolitanas e dos municípios de Minas Gerais em votação requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado requerimento também dos deputados da deputada Bela Gonçalves deputados Leléco Pimentel Cristiano Silveira deputado Luizinho a deputada dos deputados que subscrevem requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a retomada nos municípios mineiros da revisão dos planos diretores municipais e da execução da lei federal 11.888 de 2008 que assegura as famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção da habitação de interesse social em votação requerimento a deputada dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado passo a presidência deputado Leléco para apresentação de requerimentos de minha autoria apresento os requerimentos apresentados pelo deputado presidente desta comissão Cristiano Silveira deputado requer que seja encaminhada a secretaria de estado meio ambiente desenvolvimento sustentável em Belo Horizonte o pedido de informação sobre os motivos causadores do aparecimento de coloração escura e peixes mortos no rio das velhas no município de Nova Lima considerando a importância do rio para o abastecimento de água e dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte os deputados que eu aprovo permaneça como estão aprovado o requerimento em votação já está aprovado deputado Cristiano da Silveira requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais o pedido de informações sobre surgimento de coloração escura de peixes mortos no rio das velhas no município de Nova Lima bem como sobre a possível impacto para o município da região metropolitana de Belo Horizonte o abastecimento de água pela companhia em votação ou os deputados e deputada que aprovam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência ao presidente Cristiano da Silveira ok consulto aos parlamentares mais alguma questão ser tratada então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos lembrando que nós teremos audiência pública na próxima segunda-feira dia 17 às 14 horas para a gente debater os desafios do municipalismo na inclusão das pessoas com autismo quero então agradecer deputado rapidamente eu quero parabenizá-lo não só pelo seu testemunho como pai como lutador desta importante luta para que a pessoa com espectro autista tenha lugar assegurado na legislação e nas políticas públicas no estado de Minas Gerais fiquei muito feliz ao ver que um projeto de lei de sua autoria levado hoje ao plenário pôde refletir esta sua dedicação como pai e que nos fez também perceber como é importante esta inclusão nas políticas públicas então no sentido de parabenizá-lo pelo projeto de lei mas mais ainda pelo testemunho que tem dado com esta paternidade que lhe requer cada vez mais ser mãe esse é o sentido da sua sensibilidade para com esta pauta parabéns obrigado Leleco obrigado aos colegas parlamentares pelo voto e dizer que é uma experiência que torna a gente cada vez um sujeito como ser humano melhor obrigado a todos e a todas ótima tarde